Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 1937413000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia.org.br. Olá! Estamos a um passo do novo ano, ou do ano novo. E isso nos anima, porque esperamos que realmente tenhamos um bom tempo. É claro que temos que ter uma perspectiva sobre o ano novo que se aproxima. Muitos, com certeza, querem se esquecer do velho ano, ou melhor, do ano velho. E isso tem muito sentido, porque podemos celebrar quando você sabe como foi a sua vida. Mas é muito difícil ter um espírito de festa quando não sabemos o que será e o que virá no futuro. E você, o que espera do ano novo? Gentileza. Espero que a economia esteja melhor. Algumas mudanças no plano político. Um pouco mais de paz, um pouco mais de pessoas que se dediquem a fazer o bem. Espero que seja um ano de realizações. Dinheiro. E paz. Vitória do Brasil na Copa e que as coisas fluem bem para todos. Que seja um ano bom e ótimas realizações, que vai bem na escola. Que o Brasil tome jeito, de preferência. Todos nós esperamos que coisas boas ocorram em nossas vidas porque queremos ser felizes e lutamos por isso. Mas queremos lançar um desafio para você refletir. Que tal colocar como meta ser uma pessoa melhor, mais hospitaleira, mais generosa? O que motiva, no final das contas, é o sorriso da criança, né? Acho que no momento que a gente chega e vê a criança naquele estado ali em que ela está, o tratamento, às vezes durante várias semanas, algumas até vários meses ali, né? Presa numa cama de um hospital. E você, de repente, com coisas muito simples, você consegue fazer com que ela sorria, que seja ali em alguns instantes. Isso eu acho que é a motivação maior. É o que faz com que a gente continue no final, vindo aqui todas as semanas, né? Um ano de generosidade. Este é o tema do programa cada dia de hoje. E feliz ano novo! Um ano de generosidade. Este é o nosso tema de hoje. O ano novo sempre tem os seus mistérios. Falamos do ano novo e do que nos esperam os próximos 365 dias em nosso programa cada dia, porque nós desejamos que coisas boas aconteçam para você neste 2014. Um ano novo está aí, ao nosso lado. E com ele estão os seus mistérios, porque não sabemos o que será do nosso futuro, mas podemos colocar como meta a generosidade como ponto de partida. A generosidade é o antídoto da avareza. É o melhor investimento contra a pobreza emocional e futura. Por meio da generosidade, nos abrimos para a vida. Perdemos o medo de nos comunicar. Desenvolver a habilidade de sermos generosos é um ato de grande autoestima. Não podemos oferecer tudo. No entanto, internamente devemos, sem hesitação, estar sempre abertos a doar. Nós temos sempre algo para oferecer aos outros, mesmo que estejamos nos sentindo carentes. É a prática de dar e receber ao mesmo tempo. Ao reconhecermos a grandeza e a graça de Deus por estarmos vivos, só nos resta passar adiante essa generosidade, contagiando o mundo com latos de amor. O dia a dia de Douglas é bem corrido. Ele trabalha, participa de grupos religiosos, faz cursos, MBA e, além disso, dedica o domingo, seu único dia de descanso, para atuar como voluntário no Hospital Boldrini. Quando chega o dia de visitar os pacientes, é a maior correria. Ele acorda, deixa a casa arrumada, prepara o kit Boldrini, toma um cafezinho e pé na estrada. Da casa até o hospital, o voluntário gasta cerca de meia hora. Faça chuva ou sol, ele faz questão de cumprir a risca sua escala. O trajeto é cansativo, mas quando chega lá, Ah, ser recebido com tanta amiguice pela pequena Maria Vitória, ah, não tem preço. Compensa todo o esforço, né Douglas? Satisfação total, né? É realmente ter atingido o objetivo. Conseguir isso daí com um paciente para a gente é ganhar o dia. Mas, com certeza, sempre a gente sai diferente daqui. Muito mais aprendemos, né? Nos engrandecemos fazendo esse trabalho, do que simplesmente ajudando o próximo. Tem ajudado muito, né, no tratamento. Eles ficam bem animados. Às vezes, eles estão no tratamento sentindo dor. Chega um voluntário com um brinquedo, né? Qualquer um trabalho. Às vezes, traz materiais, porque eles fazem artesanato, né? Isso anima muito eles no tratamento. Ajuda muito a recuperar. Hoje, o Boldrini conta com cerca de 400 voluntários. Dona Leonildes ajuda na área da capelania. Ela está aqui já faz 17 anos. No início, a intenção era diminuir a dor dos pacientes e familiares. Mas, na verdade, acontece ao contrário. Ela sempre sai daqui bem melhor do que chegou. O nosso, em especial, é a capelania, que é o apoio espiritual. Ele leva o conforto, as famílias, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de confiança em Deus, mas de uma maneira ecumênica. Uma troca de amor, carinho e respeito. Luciana está prestes a receber alta. Para ela, a presença dos voluntários ajudou muito nestes dois anos de internação, principalmente no lado emocional. Eles estão sempre passando alegria, te abraçando. Principalmente quem está começando o tratamento, é um momento muito difícil. Aí entra o trabalho do voluntariado, com carinho, com amor, que às vezes a pessoa não tem em casa e eles terminam passando isso para a gente. Isso aqui é um aprendizado. Eu aprendo aqui a cada dia, entendeu? Então, é muito emocionante, muito bom mesmo. A diretora do hospital explica que esse tipo de trabalho é essencial para o sucesso do tratamento. Quando o Bodrini começou, ele já começou de mandada com o voluntário. Por que isso? Para um acolhimento mais humano, para a compreensão da dinâmica familiar alterada. E uma coisa importante é fazer o que o médico não faz, que é fazer um cafuné, brincar, contar uma história, então, pôr a cabeça no ombro. Os voluntários podem atuar em diversas áreas dentro do Bodrini, desde a tradução de livros até a participação num coral. Nesta época do ano, o hospital recebe diversos grupos. É uma coisa muito gratificante. Eu tenho certeza que cada pessoa que canta aqui leva para a sua empresa, para o seu dia a dia, uma experiência diferente, um aprendizado muito grande de vida. E como as crianças não podem receber tantas visitas de uma só vez, os cantores ficam neste local estratégico. Dali do cantinho, as vozes sobem e contagiam todos os outros andares. Percorrem cada leito, animando, trazendo paz, curando. Transforme alguns dias de seu novo ano numa proposta de ajuda a quem precisa hoje mesmo. Siga o exemplo do Douglas, que tem feito a diferença. Generosidade é ter respeito pela vida dos outros. É reconhecer com gratidão o que nos foi dado. É celebrar ao lado de quem se ama. Um ano de generosidade. Queremos continuar com este tema depois de um pequeno intervalo. Não saia daí. Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem compreender Mais um ano de generosidade. A graça do eterno Deus Certo de casa do eterno Deus Um ano de generosidade. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Queremos lançar este desafio para você. Que tal ser uma pessoa diferente a partir de agora? Todos nós queremos traçar planos para o ano que se inicia. Queremos investir em nossos projetos, em nossos sonhos e torcemos para que tudo dê certo. Mas podemos colocar tudo isso num grande pacote somando a generosidade. O que você acha? Um ano novo. Sendo mais generosos e partilhando amor com o próximo, com certeza nos fará grandes por dentro. Para sermos generosos, não é preciso largar tudo, realizar grandes projetos, abandonar o dinheiro. Podemos ser generosos, grandes e amorosos no dia a dia. Dizendo palavras mais doces, ofertando mais sorrisos, mais obrigados, mais frases como Posso te ajudar? Quer um café? Ser generoso é dar a vez sem cobrar depois. É permitir que o outro brilhe, mesmo que você esteja na sombra. É sorrir, mesmo diante da dor. Surpreenda as pessoas à sua volta através de atos generosos. A Bíblia nos ensina que devemos ser generosos para com aqueles que estão à espera de sua atitude. O apóstolo Paulo reconheceu a ação de generosidade da igreja em seu favor. Como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, deram voluntariamente. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O ano novo abre as oportunidades de sermos melhores. Pratique simples atos generosos todos os dias e avalie os seus benefícios. Pessoas generosas costumam ter uma expressão mais leve. Estão sempre prontas para ajudar. Ser generoso é estar disponível. O generoso não compartilha o que está sobrando. Reparte o que tem e age assim porque é de sua natureza. Pessoas generosas são altamente necessárias ao equilíbrio da natureza e da humanidade. Quando praticamos a generosidade no dia a dia, crescemos como pessoa e o ano se torna mais significativo para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Generosidade faz bem a quem recebe e melhor ainda a quem pratica. Que tal começar agora mesmo? Um ano de generosidade. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois do intervalo. Continue aí. Sua família está atravessando uma crise? Está difícil o relacionamento entre pais e filhos? Não está feliz no casamento? Em Família Conectada, o reverendo Jeremias Pereira faz uma reflexão sobre a prazerosa arte de amar e ser amado em família, priorizando a prática espiritual e conectando sua família a Deus. Adquira seu exemplar por R$ 20,00. Envie um e-mail para secretaria.com.br E aí, gente boa! Pois é, o ano está dando tchau! A nossa cuca cabeçona já está voltada para 2014, o ano da Copa do Mundo no Brasil. Como será o seu novo ano? Como você viu, esse ano, o sorteio para os grupos na Copa do Mundo Brasil já se tornou notícia no mundo inteiro. Como será o seu ano? É, todo mundo preocupado com a Copa do Mundo, se o nosso Brasilzão vai ser campeão ou não. Tudo isso entra na nossa agenda, mas, na verdade, o que importa é como será o seu ano. O ano da sua família. O seu ano de trabalho. O seu ano de ministério. Como é que a nossa vida vai glorificar a Jesus, nosso Senhor, sendo o Brasil campeão ou não. Nosso programa, a cada dia, deseja dar um desafio para cada um de nós. Que esse ano, seja o novo ano, né? 2014, seja o ano da generosidade. Vai guardar isso aí no seu coração? Que em 2014, você, sua família, sua igreja, sejam marcados por essa frase. A generosidade marcou nosso jeito de viver e como fizemos todas as coisas. Por que o ano marcado pela generosidade? Bom, você e eu sabemos, desde que nós nascemos, que nós só queremos. Não é isso? Queremos, 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 queremos. Nascemos assim. Quando a gente quer comida e era bebê, chorava e gritava. E a mãe que se virava? É ela que se virasse. Problema dela. Nós estávamos com fome. E nós fomos treinados assim. A gente chora, a mãe chega. A gente chora, a mamãe vem. A gente chora, o pai chega. A gente chora, vovó, mamãe, titia. Vem todo mundo. E nós vamos crescendo desse jeito. Às vezes a gente gritava, não é? Então, nós aprendemos pela vida, sim. Que nós ganhamos as coisas. Ou gritando, ou chorando, ou exigindo, ou criando confusão com os outros. E todo mundo tem que correr para cuidar de nós. Esse ano, nós queremos mudar o paradigma. Que é vencer esse egoísmo de ser a centralidade do mundo. A centralidade da história. E o Senhor nos usar para abençoar e abençoar mais vidas. Quero te encorajar com o texto da escritura. Vamos lá? Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber, será descedentado. A alma generosa prosperará. Que palavra, que promessa maravilhosa. Quem nos faz essa promessa? Nós somos incentivados a ser generosos, porque o Criador é generoso. Ele é o grande doador. A Bíblia diz, João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos inspirados pelo grande doador a sermos generosamente doadores. O que é que ele nos doou? Ele nos doou nada que nós podíamos comprar. Não temos recurso para isso. Primeiro, ele nos doou a vida. É ele que nos dá a vida. Segundo, ele sustenta a nossa vida. Todo dia, como brincou comigo uma senhora, todo dia o Eterno abre as torneiras do oxigênio para todo mundo respirar e não cobra um centavo. Não é assim? Ele nos doou a vida. Ele nos sustenta a vida. Ele nos doou a salvação. Quando o Senhor viu que nós não tínhamos como, pelas obras, pelo esforço próprio, resolver nossa situação com ele, ele mandou Jesus, que morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa salvação. Ele nos deu a salvação. Ele nos dá mais coisas. Ele nos dá um novo coração. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo é arrepender dos seus pecados e ter uma experiência pessoal. Como me disse um moço querido, é aquele toque. Toca em você assim, com o dedinho assim, ó. Aquele toque de Deus no seu coração. Aquilo que não é humano, aquilo que não é explicado, aquilo que é experimentado. Eis que estou à porta, disse Jesus a uma igreja. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você precisa desse toque de Deus na sua alma. Esse toque do doador que gera uma nova criatura. E a mudança é tão maravilhosa que é como se você tivesse nascido de novo. Mas Deus nos deu a vida. Deus nos sustenta a vida. Deus nos deu a salvação. Deus nos dá o novo nascimento. Ele nos dá o Espírito Santo. Deus nos dá a Bíblia, que é a palavra de Deus, as promessas maravilhosas. Ele nos dá sentido para a vida. Ele nos dá um testemunho, uma missão, que é testemunhar e glorificar o nome de Jesus entre todas as nações. Além disso, ele nos dá valores. Sabedoria, de bondade, de compaixão, de intimidade, de fé, de amor e de esperança. Valores que tornam nossa vida tão bela e tão maravilhosa. Mas o grande doador, ele nos dá família. Se coisa boa, família boa, não é? Glorifique a Deus pela sua família. Ele nos dá família. Ele nos dá uma igreja, onde os irmãos nos apoiam, nos ajudam, nos encorajam, nos curam. De vez em quando nos aborrece, mas isso é um pedacinho da história. Os irmãos que são instrumento nas mãos de Deus. Ele nos dá força para trabalhar. Ele nos dá coragem. Ele nos dá bom ânimo. Nós só seremos generosos porque nós temos um Deus imensamente generoso e doador. Não se esqueça. A generosidade é a marca do eterno sobre a nossa vida. Por isso, esse ano você devia pôr um alvo. Esse ano minha vida será marcada pela generosidade. Você podia pôr um alvo, quem sabe, lá na sua igreja ou no seu ministério. Será o tema da oitava igreja. O ano da generosidade. Generosidade tem a ver com múltiplas coisas. Generosidade tem a ver com doar do seu tempo. Seu tempo que vai ser doado para consolar alguém. Para encorajar uma pessoa. Para fazer um projeto missionário. Para escrever uma carta para alguém. Generosidade em usar seu tempo, não só para você, mas para abençoar outros. Generosidade com boas palavras. O salmista escreveu, de boas palavras transborda o meu coração. Nesse ano, peça ao senhor que as palavras duras que machucaram todo ano, muitas vezes as pessoas sejam expulsas da sua vida. expulsas da sua casa, o palavrão seja tirado do seu coração, a mentira seja expulsa de sua mente e da sua alma. E o seu coração transborde de boas palavras e generosamente elas sejam derramadas sobre outras vidas. Que esse ano seja um ano de você servir com generosidade, servir de boa vontade, abençoar os outros com seus dons, com seus talentos, com a sua inteligência, abençoar sua igreja com a sua participação efetiva e maravilhosa. Esse ano seja um ano de testemunho generoso, de abundante evangelização na sua rua, na sua família, na sua cidade, e que um novo movimento missionário, através da sua vida e da sua igreja, o senhor realize para abençoar muita gente. Seja um ano de generosidade financeira. Ué, não se pode falar de generosidade sem falar de grana, é ou não é? Que você esse ano contribua com alegria para sustentar sua família, para abençoar sua igreja, que você dê seu dízimo, dê sua oferta missionária, que você dê sua oferta de gratidão, que você abençoe o pobre, que você reparta dos seus bens. Seja um ano em que você possa doar para o necessitado, doar coisas boas, investir em casas que recuperam drogados, moradores de ruas, crianças, que você se lembre que aquilo que o senhor lhe deu, é para que você também seja um doador. Generosidade. Se você colocar isso no seu coração, nosso senhor vai lhe dar ideias de como você deve proceder. Generosidade para evangelizar gente de várias nações que virá ao Brasil para assistir a Copa do Mundo. Você sabe quem é o turista da Copa do Mundo, vem muitas vezes atrás de sexo, muitas vezes é marcado por sequestro de crianças e uma bebedeira infreável quase. Mas é um tempo da igreja brasileira ser generosa em testemunhar nosso senhor Jesus Cristo. Qual é a promessa? Aquele que dá liberalmente, outros lhe darão. A alma generosa prosperará. Toda maneira que a pessoa quiser prosperar, em qualquer área da vida, inclusive financeira, a generosidade tem que marcar a sua vida. Então, ó, que o senhor toque seu coração. Aquele toque da generosidade de Deus. Mas que Deus use a nossa vida. Que tal? Vamos fazer um compromisso? 2014, o ano da generosidade. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o senhor é o grande doador. E temos recebido, mas assim, com fartura da sua generosidade. Olhando esse ano de 2013, nós podemos contar, mas é muita bênção. Mas é muita bênção. O senhor abençoou todos nós com fartura. Glória ao teu nome. Senhor, porque tu és o grande doador. Quebranta o nosso coração. Dá a cada um, nessa hora, aquele toque suave no seu coração. O toque que cura, que traz arrependimento, que dá um novo coração. Nesse ano, ajuda-nos a vencer o egoísmo. Nesse ano, ajuda-nos a vencer a egolatria. Nesse novo ano, senhor. Usa a nossa vida, marca a nossa vida como alguém que pode ser conhecido por ser uma alma generosa. E assim, abençoa quem está participando dessa oração, nesse instante. E que o senhor possa colocar isso no nosso coração. Porque tua palavra diz, a alma generosa prosperará. E quem dá de beber água receberá. Que a gente possa dar de beber água da vida. E receber de Jesus água da vida. Em nome de quem eu oro. Amém e amém. Então, feliz ano novo, gente boa. Feliz ano novo. Ano da generosidade. Nós queremos que você seja generoso conosco. Tá vendo? Já começamos. Liga pra nós. Fala aí, ó. Cada dia, ó. Ou então, manda um e-mailzinho aí, ó. Nesse site que você está lendo. E se você é de Belo Horizonte, quero convidá-lo. Dia 31 de dezembro de 2013. Nós teremos dois cultos de virada de ano. O primeiro começa às 7 da noite. E pra você que vai às 19 horas, que quer estar meia-noite com a família. A virada sua de ano é 9 horas. 9 horas começa o seu 2014. Pra quem vai ao culto às 22 horas, a virada é meia-noite. Oitava igreja. Em frente ao Minas Shopping. E se você estiver visitando alguém em Belo Horizonte, apareça lá, gente boa. Vamos celebrar juntos e com a graça do Senhor, sermos conhecidos em 2014. Como aqueles que generosamente repartiram o Evangelho de Jesus. Amém? Deus te abençoe, hein? Que o seu ano novo seja abençoado. Amém? Música Música Legenda Adriana Zanotto Sua família está atravessando uma crise? Está difícil o relacionamento entre pais e filhos? Não está feliz no casamento? Em Família Conectada, o reverendo Jeremias Pereira faz uma reflexão sobre a prazerosa arte de amar e ser amado em família, priorizando a prática espiritual e conectando sua família a Deus. Adquira seu exemplar por R$ 20,00. Envie um e-mail para secretaria.com.br Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar tecines, ligue para 1937413000 durante a semana no horário comercial. Anote aí 1937413000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito. Cada Dia arroba lpc.org.br Comece bem o seu dia lendo cada dia.